Gente, eu tô com uma sede. Tem leite? Tem. Eu tenho aqui, se você quiser. Ai, por favor. Pega um copo? Por favor, por gentileza. Um copão bem cheio. Meu Deus do céu. Você toma todo dia? Eu adoro leite. Nossa, eu amo. Mas puro? Purinho. Quer que coloque alguma coisa? Na fonte, né? Não, tá ótimo. Obrigada. Que coisa excelente. Deixa a mão pra tomar um leite, ué. Ai, que delícia. Engole tudo mesmo. Obrigada. A gente não gasta? Às vezes eu vou engajar a dia, mas eu já tô acostumada, né? Que coisa bonita, né?